O amor da minha vida Da minha fé à eternidade Nosso destino nos morão Trazado na maternidade Façando ela desempenhada Te trago rio, rodas, rouadas Pra te culpar minha mentira Minha emocionada Viva de atos Jogadas dos pés Eu sou necessidade Agora o amor inventado Eu nunca mais vou respirar E se você não me matar Eu posso até morrer de fome E se você não me amar E se você não me matar E se você não me matar Eu não me amar Aquelas coisas mais fará E se você não me matar 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 Até as coisas mais fará Pra mim te ajudar Eu não me matar Amém. Amém.